No nosso governo é proibido falar a palavra gasto em coisas que é investimento. Ah, 143 milhões para Araraquara é gasto. É uma cidade de duzentos e poucos mil habitantes. Por que 143 milhões? Porque Araraquara é uma cidade que tem um desastre climático e Araraquara, igual qualquer outra cidade, merece 143 milhões ou merece mais. Além do que Araraquara tem um prefeito que se você pegar os 5 mil e 700 mil prefeitos que tem nesse país, você não vai encontrar nenhum melhor que o companheiro Adinho. Nenhum. Mais qualificado, mais preparado. A gente precisa de um país que tenha milhões de pessoas com a alma de um Adinho, com a inteligência de um Adinho, com a disposição de dar sem pedir as coisas como faz o Adinho. Por isso é que eu estou aqui, orgulhosamente, dizendo para vocês, nós vamos recuperar esse país, a economia vai crescer, vai gerar renda, vai gerar distribuição de riqueza, essa meninada vai ter o direito de ser doutor, vai ter o direito de tocar na orquestra municipal aonde quiser. É esse país que nós temos que criar. E por isso eu estou aqui em Araraquara para dizer para vocês, Araraquara, eu amo vocês e parabéns ao prefeito que vocês têm. Um abraço e um beijo no coração.